Você me hipnotizou, você é como um anjo, como um anjo mau Você me capturou, me sinto abduzido, voando e subindo Tentaram me dizer, mas eu não escutei, eu só quis você O seu DNA me infectou e já me viciou De outro mundo, de outra dimensão, por isso eu te quero Estou pronto pra sentir sua luz Vem me infecte com o seu veneno, eu não tenho medo Vem me abduzir, eu já estou pronto, quero ir ao centro Pois você tem a fórmula, que eu preciso pra viver Eu preciso te tocar, sem você não sei viver Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!